William Tardelli, fotojornalismo em Araxá e região. A informação sempre em primeira mão. O 37º Batalhão de Polícia Militar de Araxá realizou nos meses de junho e julho deste ano de 2019 uma campanha de arrecadação de agasalhos, bem como outros donativos que foram entregues a entidades filantrópicas que atendem pessoas carentes aqui em nossa cidade. Ao todo foram arrecadados várias roupas, sapatos e outros objetos que foram doados às entidades Caminheiros do Bem e também à Casa de Nazaré. Na manhã do dia 14 de agosto deste ano de 2019, ou seja, terça-feira, a Tenente Rose, comandante responsável pelo setor de comunicação do 37º Batalhão, bem como também o subcomandante do 37º Batalhão Major Ademir Fagundes, realizaram a entrega desses donativos a essas entidades. Acompanhe aí como foram a entrega desses agasalhos, bem como a fala de seus representantes. Como todos nós aqui nos reunimos neste momento, nós viemos para recolher os agasalhos que a Tenente Rose, a Ariane, fizeram a sua campanha entre o 37º Batalhão. A nossa polícia trabalhando a favor da sociedade. A gente agradece muito as doações que foram feitas para nós, porque nós temos a casa transitória e normalmente nós temos muita dificuldade de arrecadar roupas masculinas, que é o forte das pessoas. A cada 100 pessoas que passam lá, 90, 95 são homens. E isso nos ajuda muito nesse momento em que o frio tem batido na nossa porta, né? Como aquela campanha antiga que tinha na mídia, né? Não deixa o frio entrar. Deus lhes pague. Bom dia a todos. Estou aqui no 37º Batalhão, ao lado de tanta gente boa, inclusive o meu amigo Major Fagundes, para levar para a nossa casa roupas, para a gente poder fazer um bazar e atender as famílias pobres que nós acolhemos também. Vem um momento muito bom, porque a Casa Nazaré no momento passa por dificuldade financeira. Então essas roupas vão ajudar para que a gente possa ficar um pouco mais tranquilo. Obrigada a todos que colaboraram e especialmente quem promoveu essa campanha. Então tá aí, né pessoal? Acompanhamos essa boa ação realizada pelos policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar de Araxá, que realizaram durante dois meses na sede do batalhão, essa campanha que arrecadou várias roupas que vão poder estar ajudando de alguma forma, como vocês bem ouviram, né, os seus representantes, esse trabalho aí de combate ao frio e outras necessidades pessoais aí dessas pessoas carentes em nossa cidade. Uma boa ação que deve e merece ser seguida aí por todos nós araxaenses, bem como todas as pessoas que seguem o site William Tardene. Estamos acompanhando os trabalhos policiais de Araxá, bem como os principais fatos que envolvem a nossa cidade. A qualquer momento eu posso voltar de qualquer ponto da cidade de Araxá ou da região com mais informações do Mundo Policial. Um abraço! William Tardene, fotojornalismo em Araxá e região. A informação sempre em primeira mão.